Em Varzegrande, um projeto de qualificação profissional garante às mulheres em situação de vulnerabilidade social a chance de aprender uma profissão e assim melhorar a renda familiar. Só pela animação e autoestima, já era possível ver que a empolgação vai muito mais além de aprender algo novo, fazer amizades. Essas mulheres do projeto Amigas e Empreendedoras em Varzegrande compartilham as experiências de vida e juntas se esforçam para transformar dificuldades em oportunidades. O curso de ovos de chocolate no Centro de Referência da Assistência Social do Cristo Rei estava lotado. Todas atentas sobre o processo completo para produzir os ovos. É uma emoção muito grande. Sim, e vale a pena. Está apanhando um pouquinho para ir lá. Sim, sim, mas eu chego lá. Vou dar conta, chego lá. Agora, está muito bonito já com o papel e tudo, ou seja, saber que é uma coisa sua, que a senhora que fez, dá orgulho a isso? Com certeza. Um orgulho muito grande, sim. Porque até então eu não sabia mexer com isso, né? Não tinha a menor ideia. Não tinha ideia, mas agora já tenho, aprendi. Não, não foi difícil. Confesso que um pouco, mas com esforço e dedicação a gente aprendeu. Você não tinha ideia que não era tão complicado assim conseguir um ovo de páscoa? Não, achei que era bem complicado, fiquei nervosa, mas consegui. A professora é bem dedicada. Só no último semestre, o projeto atingiu mais de 1.200 mulheres em todas as regiões de Varsa Grande. Além de ensinar uma profissão e direcionar para o mercado de trabalho, a ideia é estimulá-las também a promover grupos familiares, discutir cidadania e garantia de direitos. A ideia é mobilizar nos grupos de vários bairros de Varsa Grande, as mulheres, principalmente as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Qual que é a finalidade do projeto? A finalidade do projeto é levar para essas mulheres algum meio de poder se empoderar financeiramente e ajudar na renda familiar. A visão estratégica do município é garantir apoio necessário para que as mulheres, que em muitos casos são as responsáveis pelas famílias, possam superar problemas e melhorar a qualidade de vida. Isso por meio do aprendizado e da evolução profissional. Assim, elas se tornam donas do próprio destino. A gente vê a motivação nessas mulheres todos os dias, onde elas estão buscando sempre adquirir novos conhecimentos para trazer para o seu lar no dia a dia, como também ir para o mercado de trabalho. Então, é uma oportunidade onde a mulher é empoderada de conhecimento, de autoestima, resgatando, como havia dito, o seu interior. Aquele interior que muitas vezes estava ali adormecido por falta de oportunidades. Esse apoio já inspira e transforma várias mulheres que participam do projeto. E, de fato, novas empreendedoras já estão surgindo. É o caso da Luzia Aquino. A situação financeira melhora porque você faz um artesanato que você vende, você faz um prato de comida que você vende. Então, assim, você acaba conhecendo pessoas, você acaba empreendendo com as pessoas, né? Então, muda tudo.